Como é que é pessoal? Aqui fala o Pintos, estamos aqui para um novo vídeo de Rocket League 3v3 Eu não gosto, eu odeio meu Moveons, já estou farto da porra dos Moveons, não consigo ganhar Nós já vamos fazer uma partida de 3v3 porque é tarde e eu preciso também de ir dormir Então bora, porque eu já estou farto disto hoje e eu espero conseguir parar de tremer Porque sinceramente estive a tremer tanto que não sou um V1 quando estive a fazer aí um vídeo de um V1 Que eu acho que vocês não viram podem passar por lá, sério, fica uma merda mas divirtam-se Desculpem, foi de ter andado aí a perder Não consigo jogar mais com Octane hoje, jogo com Octane amanhã se for preciso De certeza que amanhã também grave E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ao menos nisto eu sou o ranking um bocadinho mais baixo do que o normal Pronto, é assim que se começa Mas viram? Se eu não tivesse ido tocar a segunda vez Olhem, isto tinha saído Não podiam dar aqueles bounces estranhos que dão às pessoas com sorte Mas pronto, deixa lá estar, eu posso perdoar da forma que eu marquei igual a ameba Você chutou, o que é que me chutou? De nada, eu sou totalmente catapultado Eu espero estar para o 3v3 hoje, sinceramente Ora bem Vamos cá ver E depois, tinha de ser a carrinha mágica Carrinha mágica for life, carrinha mágica dá aquele poder, estás a ver? Pronto, eu roubo o meu boost E o gajo defendeu muito bem Eu acho que chutei o gajo para tirar a bola, mas não importa Eu nem sei quem é que lhe tocou ali Anda lá, oh Rikipio 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 O que é que é Rikipio? Eu já ouvi isso em algum sítio Rikipio Eu já tenho recompensa de platina, já não chego a diamante em nenhum deles Eu não sei como é que se diz chasing, mas se procurarem a cena do chasing vocês descobrem por isso se não souberem o que é chase É tipo estar sempre na bola, mas de outra forma é tipo Eu não consigo explicar Ok então, bom trabalho Ótimo passo Se é para me divertir aqui, eu divirto-me aqui e não jogo mais um véu Finalmente a psionics me ouve Ok, eu tiro a bola Tantas na carrinha mágica assustou-me E a sua carrinha em cima A minha irmã chama-lhe carrinha dos lados Mas eu chamo-lhe carrinha mágica para lá Deixando-me a me tentar Eu é que sou o freestyler O cara estava bom e esperava que eu lhe tocasse História triste Nós ficávamos ali para sempre A sério Agora espero que sejam deles Vocês vão dar reis, eu gosto quando as pessoas dão reis Não gostam de assistir a reis ou de dar reis, está-te a ver? Espera, não levar com um comeback do caralho Por favor, não preciso, eu não Talvez eu não Não mereço, é essa a palavra, eu não mereço Era demasiado mal termos agora o ousar levar com um comeback Ah, falhei Ah, carrinha mágica, não lhe toques Deixa-me olhar, não me deixaste olhar, estás triste Ah, é sério, carrinha mágica é minha filha Ah, é legal Espera ai tu que estás na defesa do que antes Olha esquece isto não Oh meu deus eu tive a jogado tanto a um jogo de merda que é parecido com isto Chama-se Rocket Ball ou Super Rocket Ball E se eu clicasse que porra de uma E se eu clicasse no boost levava-me logo para a bola Por isso aqui se eu clicasse no boost não me leva para a bola Obviamente tem de ser assim E agora que eu estou habituado a usar boost para ir para a bola Sou habituado a perder jogos E a ter teammates Agora finalmente Eu tenho um momento que andou a fazer alguma coisa na season passada Para ser policia Não sei se fazer alguma coisa Não sei se fazer alguma coisa Eu tenho um momento que não sei se fazer alguma coisa Não sei se fazer alguma coisa que você faça Ou seja se fazer alguma coisa que eu fode para a bola E assim está caindo Ok Tinha de me pegar no único bolsozinho que eu queria Ai não quero ir a prorrogação A prolongamento por favor Eu não quero ir a prorrogação Olha como é que se chama Levanta e deixa a bala em cima Oh não Estou a me achar que eu tinha de estar a meia noite na cama Hoje Estou a ficar a morrer Estou a ficar a morrer Estou a morrer Oh que carai Eu não chego lá Deixa melhor boost Se é que eles não ataquem Oh não Eu não ganho a mágica stop Ok Eu meti a bola cá à frente Estes gajos querem todo o meu boost Alguém tira a bola Eu não mesmo deixar apanhar isso Obrigado Eu tenho que ganhar com o Reiki Pio na minha team Reiki Pio for life Andala deixa-me apanhar este boost Obrigadão eu ando-te Aquele gajo foi fintado até às cuecas Adeus Ele deve estar um bocadinho burrado Ali Ele deve estar um bocadinho burrado Ali Ele deve estar um bocadinho burrado E E Jiu-jiu-a-plea-da Ha Subi Mas não vou jogar outro Posso-me ter divertido muito Diverti-me muito nesta sinceramente diverti Mas Então pessoal Este foi o vídeo Se gostaram Deixem um like Subscrevam-se E E O que é que é o E? Gucci Sabe o que é o E? É assim E fui